O seminário fala sobre a importância de uma política nacional de redução de agrotóxicos no Brasil, que é hoje o segundo maior consumidor do mundo, ficando atrás apenas da China. O objetivo é repensar a agricultura para, no médio e longo prazo, reduzir o uso do produto. Redução essa que vem sendo uma exigência mundial, além de incentivar formas sustentáveis de produção. Os participantes do seminário defendem comida orgânica, com menos uso de produtos que são considerados nocivos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. O representante das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação diz que esse é o caminho para garantir a subsistência das gerações futuras, pois os agrotóxicos podem prejudicar a biodiversidade do solo e a produção dos alimentos. Os agrotóxicos têm um impacto muito grande no meio ambiente, quando mal utilizados ou de forma não regulamentar. Eles diminuem a biodiversidade, eles contaminam a pessoa que usa e eles contaminam também aqueles que consomem. Então é importante muito, e a FAO trabalha muito, junto com outros organismos das Nações Unidas, para regularizar o uso de agrotóxicos do mundo, conscientizar os países e conscientizar as pessoas de um uso sustentável e um uso equilibrado dos agrotóxicos. A comida na mesa do brasileiro, ela tem muito veneno e ela pode ter ainda mais veneno se o pacote do veneno for aprovado. O que a gente está tentando fazer aqui hoje é mostrar que existe um outro caminho, que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Esse seminário vai marcar a retomada dos trabalhos parlamentares e vai lembrar aos parlamentares que querem aprovar o pacote do veneno que a população continua de olho e que ela sabe que tem um outro caminho para a gente seguir, para uma agricultura mais justa e mais sustentável. O relator da Comissão Especial da Câmara sobre a Política de Redução de Agrotóxicos acredita que com a aprovação da proposta que cria incentivos, dentro de 20 a 30 anos, o Brasil vai alcançar um novo modelo de produção agrícola. Vários países já estão tomando medidas de proibir o uso de agrotóxicos na agricultura deles. Tem países que já estão no caminho de proibir a importação de alimentos que sejam produzidos com base em agroquímicos, em agrotóxicos. Então, eles não são loucos, né? Então, eles estão já dando um sinal de qual o caminho que a gente deve seguir. Então, em defesa da nossa agricultura, em defesa do papel que o Brasil tem de produção de alimento aqui, da soberania alimentar e do papel que a agricultura tem de produção de alimento, não só para o povo brasileiro, para outros, nós precisamos repensar a agricultura dentro de uma perspectiva de produção agroecológica.